Salve, galera! Aqui fala o Wellington. E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir a mais um vídeo lá do canal do Caracol Raivoso. Isso. E recentemente a gente tá trazendo todos os dias, praticamente, um vídeo dele. Não sei se nunca... É, não sei. Mas hoje a gente vai ver... Só aparece pra comer é o título do vídeo. Só isso. Não sei o que que vai ser. Vai ser tipo aquela história daquele amigo lá que não ajuda a pagar, será? Isso, aquele vagabundo. Provavelmente, cara. Isso aparece no momento que tá lanchando, né? Link do vídeo original comecei na descrição lá no canal dele. Se inscreva se não é inscrito, inscreva-se no nosso também aí pra dar uma força. Isso. Comente o próximo vídeo pra gente reagir. Se você quiser que a gente reaja a um vídeo dele, é só comentar aí. Assim, é bom que você comentem nos próprios reactions do canal dele. Isso. Porque normalmente um dia eu vou ler e tal, pra ver se tem alguém pedindo um vídeo dele. E é isso aí. Bora pro vídeo. Se tem mais enrolação, segue a gente na rutinha pra te dar lá em lives e play. Meu namorado é morrido. Ele lava a minha espalcinha. MC Carol, né, mano? Olha a rede, acho. Se tu não tá gostando, então dorme no portal. Porque eu vou pro baile, vou pra minha... Tá, poxa. Já pensou? Alguém passando ali na frente da casa e ver o cara pregado no portal daquele jeito. Me chama que eu quero participar disso aí, cara. É, bem, gangue, antes de tudo eu queria pedir pra vocês novamente que votassem lá no concurso, velho. É chato? É chato. Aí é antes, mas ele já tinha ganhado. Dia de eleição, como assim? Isso vai me ajudar na produção. Cara pedindo voto. Eu quero participar também a vocês que gostam de acompanhar o conteúdo, entendeu? Então, gangue, bora lá. Vota lá. O link tá aqui no primeiro link da descrição. E caso você não sabe como votar, velho. Veja o último vídeo que eu postei antes desse, que eu tô explicando direitinho, velho. Então vai lá, gangue. Bora votar de novo nisso aí. Bora manter a posição. Bora até ganhar, entendeu? Quando aparecer essa imagem, você tira o print da tela, ou se for pelo celular, e me marque em qualquer rede social que eu vou comentar, vou curtir, vou retwittar, seja o que for, mano. Vou tá lá interagindo com você. Ela tá uma foto muito boa, né? Essa força, mano. Na moral, demorou? Inclusive eu uso ela como figurinha. Ô, mano, depois fala dos amigos que passam fome aí. Ô, depois fala dos amigos que só aparecem pra comer, mano. Deve ser engraçado pra caralho. Me nota sem pai. Sem pai. Sem pai. Que isso? Nossa, não. Eu sei que eu só tenho mãe. Porque eu preciso falar que eu não tenho pai, não. Eu reconheço isso, viu? Não é fácil, não. Esse é o tipo de amigo que eu mais tenho, mano. Semana passada eu tava aqui em casa de boa, mano, e eu pensei, ah, vou fazer uns lanches aqui da hora. Não tô fazendo nada, né? Vou comer uns lanches aqui da hora. Quando eu tava pronto pra comer, mano, já preparado, só escutei meu amigo lá na frente me chamando. Vamos lá. Marcou! Eu já tinha comida. Eu tinha comida antes de lá. Eu botava tudo na boca. Você sabe que esse tipo de amigo é aquele que vai enxergar aquele momento. Vai enxergar não, acabou. Tá ligado? Então tu fica desesperado, pensando onde é que tu vai esconder. Entendeu? Pior que nem adianta, né? Porque já chegaria farejando a casa, doido. Só parece, mano, nada de comer, velho. Nossa, que alto. Nossa. Coxinha tão bom. O cachê com ketchup de uma pimentinha. Tava lá em casa, mano. Deu maior vontade de vir aqui do nada, fi. Sei lá. Coxinha de costela, cara. Que bom isso aí, doido. Ah, cara, deixa eu ver as coxinhas que eu esquentei aqui agora. Poxa, filho. É, cadê minhas coxinhas, doido? Que coxinha é, Fala. Não, bota que os caras ficam amarrados em casa, mano. Sem comer. É sério, velho. Não pode deixar nada vacilando que os caras já querem comer tudo. Ô, tu vai comer esse pão? Pode comer, pô. Tá de boa. E essa cadeira aqui, tu vai comer não, né? Nem só pra saber de garantir essa plaquinha, tu vai comer não, né? Tem amigos, velho, que a gente faz até questão de chamar eles pra comer. E aí, fi, chega aí, doido. Bora ali comer ali, chega aí. Porém, claro, tu convida o cara pra comer, mas tu já chama também esperando ele falar isso, né? Ah, não, mano. Valeu, estou cheião. Estou me sentindo uma baleia. Aconteceu uma vez, mano, que eu chamei um amigo meu pra comer em casa. E assim, ele aceitou, de boa, né? Só que ele comeu a comida, mano, e depois ainda reclamou. Nossa, vim comendo a bosta essa aqui, ô. Credo, fi. Minha boca tem cara de privada? Tem? Não, me diz, tem. Depois de ter comido tudo. Eu tô comendo bosta aqui, fi, só volta a dar descarga. Credo, mano. Nossa, mano, que comida rebosta, mano. Pô, vai comer terra então, ô arrombado. Vai comer tijolo, vira porra, mano. Vai comer açaí. Vira porra, mano, e come pedra. Mostre, amigo, assim, só faz me lembrar na época da escola que juntava a galera lá na saída e fazia uma vaquinha pra fazer um lanche da hora. E aí, fi, bora fazer inteiro do lanche. Agora, fi, demorou, né? Pô, de pá, joga na roda aí a vaquinha. Ah, a gente viu nos melhores momentos. Do mano tu enfeita. Olha aí, assiste o vídeo, tá muito bom. Tem medo de levar uns tiros não, fi? Ô, ô, velho, tava brincando, fi, não. Dá lá a senhora aí, fi. Toma aí, velho, não, pega, pode pegar, caralho. O que, fila da puta? Porém, né, mano, sempre tinha um que nunca tinha o dinheiro pra ajudar na vaquinha, mano. E esse era o que mais comia. É, fi, de aparigui, tu não vai dar inteiro não, é? Não, a dona Francisquinha. Bora, meu irmão, desembolso. Pô, mano, tô mó lisão aí, fi, tá ligado? Rolou criança e esperança aí. Eu tive que doar lá. 7 mil, né? 0 de 100, 7 mil pra doar 7 mil reais. Tô sem tampa aí, tá ligado? Mas eu já mandei uns curvinhos. Vagavundo, não. Tu não quer saber não, você inteira, tu não vai comer não, tá? Todo. Ai, velho. Ai, velho, pelo amor de Deus, velho. Tinha comendo um pouquinho. Ô, vou morrer, mano. Pelo amor de Deus, velho, deixa eu comer, vou morrer, mano. Agora eu imagino até umas pessoas vindo aqui e falar. Nossa, negando comida ao próximo, que absurdo. Seu pão duro. Duro mesmo, mano, ó. Ai, cara, é doido. Chamo, chamo. Chamo, chamo. Ah, vai dizer que você então nunca foi pão duro, né? Vai dizer então que quando teu amigo chega pedindo pra tu rotear o 3G pra ele, tu vai de cara, né? Tu já, não, não, não. Eu nem tinha o 3G. Rotei. Eu tô ligado, mano, que tu não divide o teu 3G pra não atingir 100% do pacote. 3G, cara. Na época, no caso, né? Hoje o 3G nem presta mais. Que é, desgraça? Mano, pelo amor de Deus, velho. Rotei o teu 3G, é rapidão pra mim, velho. E aqui rotear o quê, vai ficar mó ruim aqui, velho. Que lindo, velho, que lindo, mano. É rapidão, velho. Tá, moço, tá, vai. Entre aí, vai. Tá de boa, peraí. Tá massa, peraí, segura aí, aguenta aí, aguenta aí. Ué, ué, fi, ué? Ué, que que foi que aconteceu, fi? Que que foi que aconteceu aí? Caiu, tá parecendo que atingiu até 100% do pacote. Vixe. Vixe, Maria. Ele tava fazendo download desse corpo, né? Porra. Olha, triste, hein? Eu já vi vários casos de menina brigando porque uma usou a roupa da outra. Uma parada que eu não empresto é a roupa, cara. Nem tem emprestado. Dá uma bola no chão, girando. Pegou minha roupa, né? Fala da puta. Agora aguentei a benção nos peitos. O que que tu tá usando no meu vestido, ô só otário? Eu deixei. Ah, ué, vai com a sua o que fazer, ô mamancita. Mamancita, né? Aqui o mamancita bem no meio de tua boca. Vai, fala mamancita agora. Isso é pra tu ficar esperto. Vai, tira na favela aqui, ô boneca de voodoo. Já acabou, Jéssica? É, na época do já acabou, Jéssica, né? Tu fica esperta porque quer... Tatezaki. Brigar com o irmão por causa de alguma coisa, velho, acontece direto, mano. Tapa na orelha, morro nos dentes, cadeirado, tá ligado? Moço, minha mãe chegava no quarto pra cortar a briga e ela só falava uma palavra, mano. Pare! Até quando você quer... Minha vida... Moço, quando minha mãe falava pra parar, hum, nós parávamos era na hora, o medo de apanhar dela falava mais alto. Ah, mas roupa e celular é diferente. Então tá, mano. Vai dizer então que na escola tu já chegava lá entregando cesta básica pra todo mundo, né? Dava uma de Cosmo e um Damião saia dando balinho e dois pra todo mundo. Porque eu lembro que quando eu comprava balinho e levava pra escola, mano, tu não podia abrir uma balinha. Não, é verdade. Cara, eu levava a house, eu levava a house pra escola, enchei de gente, né? A memória acabava. Era só uma rodada. Agora jogava tudo na boca de uma vez, só pra não dar pra ninguém? Não sei você ou na sua escola se você sai ganhando as coisas dos amigos, mano. Mas eu, comigo eu não vi essas coisas não, filho. Moço, eu lembro na época que os moleques levavam as lancheiras deles lá. Moço, as lancheiras tomadas, mano. Nem fechavam a tampinha, tá ligado? O moleque metia uma fita isolante no redor assim. Estou indo pra escola. Pra segurar. Eu vou comer tudinho, eles vão voltar igual uma baleia. Nossa, comigo não. Minha mãe me dava cinquenta e centavos chorando, filho. Fui pedir só um pouquinho do menino que tava lá comendo a lancheira dele, filho. Nossa, o moleque quase me morde, mano. Eu lembro uma vez que eu não fui morrer na escola mesmo, que alguém pediu alguma coisa que eu tava comendo. Foi quando eu tava comendo um salgadinho de boa e uma menina que eu queria ficar chegou e pediu um pouco. Ah, e aí? Oi, Marcos. Me dá um pouquinho do teu salgadinho que eu tô passando fome. Teu salgadinho é... Ai, hum... Môncio, eu nem acreditei. Eu pensei que ele ia virar os olhos de novo. Só que depois que eu dei o salgadinho pra ela, né, mano? Ela falou uma parada que me deixou meio puto. Não, pode pegar. Se você quiser, você pode pegar todinho pra tu. Pode pegar todo, pode levar. Sério mesmo? Posso pegar todinho? É sério, tô falando sério. Pode ficar com tudo, velho. Muito obrigado, tá bom? Eu vou comer todinho com o meu namorado. Peraí, repete que eu não entendi muito bem o que tu falou. É o quê? É que eu vou... Eu tomava um pacote, hein? Comer com o meu... Come do chão agora aí, tu e teu namorado, ou fome zero? Nossa, filho, é pra fome. Você aproveitou dos meus sentimentos para ganhar meu salgadinho, pagabunda? Realmente. Eu só queria me usar... Oh, não! Oh, não! Ah, o Gulu tá perdendo, hein? Enfim, gang, isso foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostou, já sabe, filho. Clique no botão gostei aqui embaixo, que vai dar aquela moral, demorou? E, gang, lembrando novamente, velho. Vota lá em mim, que hoje é o último dia, mano. Se passou de hoje, já não dá mais pra votar. Então, bora vendo que vai dar isso, né? Então, corre lá, mano. Vota aqui no primeiro link da descrição, é o concurso. Quem votou na última vez, hoje já tá dando pra votar de novo. Então, bora ganhar essa parada, porque vai ser da hora pra caralho. Vai ajudar demais o canal. Vai sair mais vídeo. Vai sair vídeo com as galera foda aí. O Júlio, o Cauê Moura. É muito importante o seu voto. O Cauê Moura da minha época era lá, né? Demorou? Nice! Bora bater uma meta de like nesse vídeo? Bora bater aí 50 mil likes? Se já aconteceu alguma situação parecida, se tu tem algum amigo do tipo, mano. Deixa aí nos comentários, mano, que eu leio todos os comentários e é da hora pra caralho ver a história de vocês, mano. Se tiver algum tema também, sugerir algum tema, quem sabe aparece no próximo vídeo teu tema, demorou? Vou sugerir hoje. Um abraço, vocês são todos, tamo junto. Tchau! Brabo, cara. Essa aí eu conheço. Mas, pô, estreou o salgadinho por causa de um vagabundo. Não dá, né, cara? É um salgadinho. Cara, assim, eu nunca, eu nunca tive, mano, eu nunca, eu sempre tive vergonha de pedir as coisas pros outros, eu nunca pedia nada pra ninguém, cara. Não tenho coragem, tá ligado? Eu também não levava lanche, também não pedia. Aí eu ficava com fome na sala, porque eu também era trouxa e não comia merenda da escola. Não seja burro, cara, pode comer merenda da escola, tá ligado? Não dá, não, Deus protege, pô. Não vai, não passa nada. Cara, eu já falei em outros vídeos, lanche da escola, eu só comia quando era os sacolézinhos lá, os cor de iogurte. Como é que é o nome, aquela porra lá que eu não sei. É. E quando tinha, tipo, um bolo com suco. Eu acho que estudante quando é criança na escola é uma porra, cara. Porque, tipo, por exemplo, quando tem banana e melancia, os caras não querem comer banana, porque os corno ficam zoando, tá ligado? Aí é muito paia isso, cara. Sabe quando uma oportunidade que eu não perdia quando tinha na escola lanche? Eu ia pegar, eu não comia, mas eu ia pegar. O quê? Era quando tinha arroz. Era só pra pegar a colher e colocar aqui, ó. Pô, a instruição aí eu não boto fé não, tá ligado? A criança, a criança vai ligar pra isso, cara. Eu gostava, eu gostava de quando era galinhada, pô. Galinhada era top. O arroz era tudo amarelo, tanto açafrão, mas eu gostava. Criança vai ligar mesmo pra instruição, até parece. O negócio era jogar nos outros, brigar. Jogar, jogar, jogar comida. Mano, conta aí pra nós qual era a melhor marina que tu gostava no tempo de escola. Ou se tu estuda ainda, comente qual que você acha mais top. E é isso, hein. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.